Música Xuxa Meneghel registrou o queixa crime contra Anderson Campos, vereador de Nilópolis no Rio de Janeiro por ter sido chamada de assediadora de menores. Ele escreveu a afirmação em uma publicação em defesa de Jair Bolsonaro nas redes sociais. A apresentadora pede a condenação do político por calúnia, injúria e difamação, em ação que corre no cartório da primeira vara criminal da comarca de Nilópolis. Em maio, a Rainha dos Bastinhos e outros famosos assinaram um pedido de impeachment do presidente. No documento protocolado pelo Movimento Vidas Brasileiras na Câmara dos Deputados, Xuxa critica a gestão atual diante da pandemia da Covid-19. No processo, Xuxa pede que o vereador seja imputado sobre os crimes de calúnia, injúria e difamação. Com uma observação, ela não quer uma audiência de conciliação. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho.